Fala pessoal, começando mais um vídeo, já deixa aquele like, inscreva no canal, ativa o sininho Estamos aqui no jogo Back 4 Blood Que é um, praticamente um Ctrl C, Ctrl V do Let 4 Dead, mano Vamos clicar em iniciar aqui É o seguinte, eu já joguei, eu tô só gravando o início aqui pra vocês Jogou eu, o Russo, WL, Lininha e também o Souza Só dá pra jogar 4, mas revezaram no meio da gravação, tá muito engraçado, mano Então já deixa o like aí, não vê até o final se os bandos de trouxa É o seguinte, aqui ó, se a gente for aqui em opções, a gente consegue ver algumas opções aqui Lógico, né, porque é o nome de opções Aqui é teclado, tem algumas teclas, gamepad, gráfico Deixei aqui no padrão, tá no médio, mas o jogo tá bonito pra caramba E eu recomendo bastante, o jogo tá barato, 280 reais se você quiser jogar Lógico que a gente tá jogando aberto, irmão, aí, eu e empresa Se quiser que eu grave mais, irmão, só mandar, que eu não pago isso não, tá ligado Eu tenho dinheiro pra pagar, mas não pago Isso aí já é abuso pra caralho Então já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho aí E é o seguinte, mano Deixa o valeuzinho aí, tá ligado Ah, não teve vídeo ontem, quem valeu Irmão, se não teve vídeo ontem, hoje tem, seu trouxa Demorou? Então é isso aí Ah, deixa eu só mostrar um pouquinho pra vocês que eu não mostrei no... Eu não mostrei no vídeo lá, tá ligado Que vocês vão ver agora Aqui, ó, é uma área que você pode treinar, então, as armas Olha o tanto de arma que tem nesse jogo, mano É muito parecido com o Left 4 Dead, tá ligado? Quem já jogou Left 4 Dead, sabe, mano Então aqui você pode treinar, ó Você pega quem é o melhor carregador, tá ligado? Você pega aqui a melhor coronha Você pega aqui também a paradinha Pega uma mira E aqui você pode ficar treinando, ó Se liga Lógico que o jogo aqui é de matar zumbi, mano Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E vai pro jogo que tá muito engraçado, velho E fui E aí, tá pronto? Vambora? Vambora Vai, o bicho vai vir, hein Modo veterano, hein O que que deixa vir? O que que deixa vir? Raquel É, só esperar aí Só espera Convite pra você aí Ué, 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 calma aí, cadê os bichos, velho? Ih, os bichos tão dormindo? Ah, tão vindo aí, ó Tá no veterano? Tava no veterano, deixei no modo veterano Tá, mera, tem um ferido aqui Ó, tem arma aqui Chegou Ó, tem uma arma aqui, hein Tem uma arma aqui E aí, por onde que tem que passar? Por aí, né? Susto sozinho Ah, tem que subir Sobe, sobe, sobe Olha, caiu, tem alguém embaixo Ih, será que essa dose aqui é melhor? Ah, essa aqui é de melhor, hein, velho Ah, não é não, velho É a mesma bosta, não? O sozinho ia dar um monte de susto, mano Ele é mó gordão Mesma bosta de arma, velho Bora, 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 gordinhos Tá, mera, cheio, amigo Tá parecendo com o Left 4 Dead Ó, barulhão Porra, é essa aí, velho Tem nego vomitando aí, irmão Ó, tem uma K Eu marquei a K Pra vocês pegarem Vai, vai, vai Meu Deus Meu Deus Corre, caralho Caralho Ai, não, velho Olha isso, velho Pô, você traz o bicho pra cá Vem de matar ele Tá tirando os coleguinhas, velho Puta, mano Eu tô de doze aqui, filho Tira aí Ô, Souza Atira nele, tá? Em mim, não Souzinho já tá cagando na lata Achei uma casinha, achei uma casinha Operações especiais, hein Tira Larga tudo aí, seu zumbi Sai... Ai, peraí Tem munição aqui, tem munição Munição, ó Cadê, cadê, cadê Aqui dentro, aqui dentro Aí que eu seguro Vai, vai, vai Você segura? Deixa pra lá, deixa pra lá Deixa pra lá Você segura, Aliminho? Sai fora Ué, ué Tira a roupa, isso é pelado de todo mundo, hein É a polícia, porra Que susto, mano Caralho Meu Deus Meu Deus, souza Pô, achei que você era um zumbi Quando um tirou sua cabeça, velho Mano, vocês estão pegando fogo, mano Eu tô quase morto, eu acho, mano É, você tá quase morto Peraí Então, vai ter que... Tá legal? Tem que ir com calma aí, bicho Aqui vai dar ruim Ah, mano, mas aí foi foda Vocês tacou fogo em mim, mano Não, ninguém tacou nada, não Vê se tem alguma coisa aqui, ó Ah, aqui não, mano Eu vi, mano Tem alemão nesse bagulho aí Ó, calma Eu vou botar uma parada aqui Vai, vai Pode descer Pode descer o bagulho, mano Fortaleza o bagulho, mano Ó, olha o que eu vou colocar, hein Ó, ó, ó Cadê? Meu Deus, meu Deus, souza Foi, foi, aí, ó Fica atrás disso aqui Fica atrás, fica atrás Ip, subindo pelas costas Pelas costas também Ué, dá uma olhada aí Fica aqui em cima Olha, olha a ponte Tá passando, touhão Meu Deus Ajuda, ajuda Tá vazando, irmão Vai, vai, vai Tá boa, mano Ué, ué Mas o que eu vou fazer É o máximo, hein Ai, ai, ai Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Já morreu, tá morrendo Subiu ainda Cuidado, cuidado Foi, foi Aí, vai falar que não aí Pegou dois, ó Aí, ó Já era Vou puxar a pistola pra cá Aqui tem a porta aqui Ó, é isso Meu Deus Corre, corre, corre Meu Deus do céu Quai morri, quase morri O que aconteceu? Volta, volta, volta Tem um bordão, tem um bordão Tá metendo o louco, pô Fez voltar tudo, velho Ó o Souza lá sozinho, mano Cadê, cadê? Eu não sei Cara, saca aí, pô Eu não tenho munição, galera Eu não tenho munição, velho Vem, tem que vir Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, tem, ó Tem que vir pra cá Tem que vir pra cá Cadê? Por aqui, mano Eu só sei que tinha um bordão, velho Aqui, 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 aqui Eu dei de encontro com um gordo, não, velho Tô pensando de munição de detrairador também, velho Ó, é aqui, hein Vai, ai Vai, Tonhão Vai, Tonhão Que isso, limiar não? Ah, não, velho Ah, não, foi sozinho, foi sozinho, foi sozinho Foi eu que atirei na porra do fogo, velho Ele jogou o negócio na frente da linha de tiro Mas isso aqui é bom porque vai voltar a minha vida mais do que eu tinha Appreciate it Aí, sozinho, é pelo bem da humanidade, sozinho Calma, 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 calma Calma, calma Isso aqui é táticas de guerra, táticas de guerra, calma Agora você vai ter mais vida, sozinho, ó Aí, ó Recua! Puta que pariu, velho Sozinho Sozinho, você jogou uma ganha em mim, sozinho Reviveu, reviveu Nossa, velho Reviveu Pera aí, irmão Vou dar uma fortalecida aqui no bagulho, tá ligado? Você me deve Faz um, dá um beijinho também, vamos ver se melhora Sai fora, mano, ó Calma aí, velho Não tô, não tem munição mais Calma aí, sozinho Calma aí, sozinho Aqui, a munição aqui, ó Munição aqui, ó Porra Que que é isso aqui? Vê que que é isso aí pra lá, ó Que que é isso aí? Ah, ah Valeu Sobe não, hein Tem muito aí? Tem Ó, tem gasolina aqui, eu vou jogar lá Ai, eu caí Meu Deus, ó Joguei gasolina ali, ó Ó, sai daí, sai daí, inimigo Peraí, inimigo Sai ali Bolta, meu Boa Deixa eles pegar fogo Aí, caralho Nem mim não, velho Foi mal É porque você saiu na hora, mano Não, você saiu na hora, mano Ó, gordão, 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 gordão Acabou minhas balas, tá? Acabou minhas balas Faltou de pistola Deixa ele vir aí, ó Tô parado pra expulgar ele ali Calma, calma que eu vou dar o tiro ali no bagulho Exato, exato, exato Aí, pode descer lá Deu Meu Deus, mano Nossa, caiu lá embaixo, mano Calma, calma Mano, a gente não vai conseguir chegar Ó, se eu não me engano A porta tá ali do outro lado, velho Não atira naquelas gaivotas, velho Senão dá ruim Você quer perder Atira naquelas gaivotas Ou, ou o que? Ou o que? Mete o orco, não Meu Deus Sai de perto de mim Somem Somem Vai ter que ajudar aí, mano Deu ruim Tô safe, mano Eu tô dando porretada nesse tudo, mano Sim, fica aí O bagulho tá louco, mano Nossa senhora, mano É, irmão O bagulho é doido Vem meter o louco no mi não, fi É, vem não, vem não Vai parar de vir essas porra, velho Tá acabando Tá acabando Ó, vou lá ajudar, vou lá ajudar Ih, o Souza caiu direto Valeu, irmão Nossa, tá todo fodido, truque Sobe aí é foda Vambora Ô, cuidado com aquelas porra ali voar Vem pra cá, vem pra cá Anda no chão, anda no chão Vem no chão, vem no chão Ah, que isso, o que que tá me atacando, mano Subi, calma Vem pro lado de cá já Pô, tem o filha da mão ali, ó Atira nele, atira nele Cara, só ganha um troço ali, ó Ai, ai, ai Ai, agora caiu Ah, eu tô com dois de vida, meu Deus Vambora, irmão Calma, calma Você vai morrer, você vai morrer Sai, sai, você vai morrer Eu não tenho arma, Tô, eu Meu Deus Eu tô atirando, eu tô atirando Eu não tenho arma, mas eu tenho arma, mano Morri Morri Nossa, não, velho Ó, o Toyo é um fudidassa lá Meu Deus, mano Falhou Ai, que da hora Meu Deus, muito difícil Muito difícil É uma chance, tem chance ainda Fecha a porta, meu Deus Ah, quebraram a porta, a gente vai morrer de novo Ah, não, velho Calma, calma Meu Deus, meu Deus Ih, eles quebram, eles quebram, não adianta Corre, 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 que é a porta aqui Vem, 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 Russo Vem, Russo Vem, Russo É aqui, velho Meu Deus, fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, deixa ele lá Ele virou distração pra nós Aí, ó Bançando, caralho Me juntou um bolão em mim, mano Que da hora, velho Caralho Ai, que da hora, mano Deu umas moedinhas Agora vai pro ato 2, se eu não me engano Eu ia começar mais tarde, mas não me duplo Agora vai começar a ficar mais difícil Guys, é o seguinte, ó Essa área aqui, como a gente avançou, ó Aqui a gente já tá na área, no ato 2, se eu não me engano o nome, ó É o ato 1 Aí a gente tá num túnel sangrento É um local Nessa caixa aqui, a gente pode comprar a munição Só que tem que esperar todo mundo ficar pronto, ó Tá faltando quem aqui, ó Pronto, tá todo mundo pronto, ó Vamos comprar munição Vou comprar munição Todas que puder, tá ligado, essa arma Aí você usa o dinheiro amarelo, ó Ó, o dinheiro amarelo Tá, comprei o máximo Ah, eu tenho que carregar Mas tá de boa Não vou comprar uma bala pra gastar 50, então, ó Tranquilo, tá no máximo aqui O que que eu vou comprar? Eu vou comprar também uma armadilha, que é boa Sobrou 150 Vou comprar um negócio pra mim me ajudar a me curar Safe Pronto Agora a gente vai sair aqui E vai começar a meter bala de novo, tá ligado Os cara é muito trouxa, mano É um gado É um mula Olha aqui, a mula aqui Essa aqui é a mula, ó É a mula do Souza Já substitui o Souza pro WL Já sabe que é a mesma coisa, né Vambora, hein É pior? Ah, eu acho WL é mais bizonso Cuidado aí É só meter bala no zumbi Nossa, ele já tomou tanto tapa na cara aqui, velho Nem começou a ir Olha os passarinhos ali, vão assustar ele Não, não Faz isso não, velho Vai dar ruim isso aí, velho Ele atirou, porra, WL, mano É, a gente tava brincando Agora vai vir a favela do rio aí Não, deixa ele matar, vão Deixa ele aí fora aí, porra Mata aí, vai, vai Vai, vai, vai Você com essa doze ruim, vai, vai Tá entrando porquê, da velho? Você não tá querendo atirar? Vai Aí, ó Tem muito nego aqui, doido Fudeu Ele tá com a doze que dá um tiro só, velho Acabou minhas balas, acabou a munição Fudeu, acabou a munição, e agora? Nossa, o gigante tá aí O gigante... Meu Deus, é dois, é dois, é dois, é dois Explode, explode O que o WL fez, meu Deus Meu Deus Parabéns, parabéns Vem, a gente nem começou e já gastou a municioneira Já, mano, já Aqui, aqui que tem munição aqui em cima Eu tô enxergando nada, meu Deus É, WL, pra você munição aí, de doze Como é que eu pulo aqui, caralho? Com o pé, porra, vem Meu Deus, velho Olha que bizonho que ele é, ô Ele sabe pular o bicho, velho Não, mano, é o WL, eu sabia que ia dar ruim, velho Não vai dar ruim, vai dar ruim Por isso que eu chamo ele, mano Por isso que eu chamo ele, mano Ô, ajuda aí, não atirei não Ah, olha aí, mano Ah, não, me ajuda aí, velho Atira nele Atira no bicho que cai em mim, velho Atirando, caralho, calma Gigante caminho, viu Cadê? Eu consigo liberar uma porta aqui diferente, velho Cuidado, cuidado, hein Nossa, se eu não me engano aqui vai dar merda agora, tá? Aqui vai dar merda, Rus Guarda isso aí, Rus Guarda que vai dar merda aqui, hein Olha a merda, menina Olha a merda, menina Olha a merda aí, ó Vindo cocina do Flamengo, irmão A cocina do Flamengo aí, irmão Olha aí, olha aí, velho Olha essa bola Atrás, atrás, atrás Corre, mano, corre Atira no peito, atira no peito Atira no peito Meu Deus, Toion, o tamanho desse cara, irmão Atira no peito dele Ai, ai, morri, 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 morri Morri, morri Ai Oh, tem um mordão, tem um mordão Tem um mordão, tem um mordão Aí, 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 aí Ô, caralho, ô, caralho Que que esse tamanho desse cara, irmão? Fodeu, velho Que isso? Fiquei vivo ainda Eu morri, eu caí, eu caí Boa, WL, boa, WL Eu caí Ah, olha aí, mano Que isso? Arremessaram um gigantesco em mim, velho Caralho, essa pica é errosa, velho Não tinha um WL, na moral, velho Vai, 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 vai Tá te levantar, velho Acho que ele é na mão É, aproveita ele sumiu Vai, 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 calma, calma, calma Espera, 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 espera Passa, velho, vai Ajuda a mostrar o do QTX, mano Não, vou ajudar a pôr-nela ficar no chão Deixa ele no chão um tempo, velho Deixa isso, dois minutos aí, velho Vou ajudar o vizô, velho Vou ajudar o vizô, velho O vizô, agora cê escuta a gente, viu Tá, vou escutar vocês, tá bom Eu vou escutar, você vai escutar. Tá a merda, velho. Meu Deus, o tamanho daquele monstro, velho. Ele nem saiu do lugar e já perdeu todas as balas já, velho. Não tem condições daquele monstro não, irmão. Ele era muito grande, fi. Conseguiram matar ele? Não, ele fugiu e... Surgiu, tio. Acho que ele meteu o pé, mano. Quero outro armamento, tem que trocar armamento, velho. No que que é isso? Que susto, Liminha. Você fala no que que é isso, eu olho até uma mulher do capeta do meu lado. Meu Deus. Lá não, lá não, velho. Ô, WL, você tá me metendo no louco, na moral, velho. Eu não fiz nada, mano. Você disparou a porra do alarme, mano. E aí do bicho vindo? Socorro. O WL tá jogando com zumbi, porra. Já acabou as minhas balas, eu tô preso aqui, mano. Acabou as balas, tô de pistola. Eu não tô enxergando nem nada, velho. Eu também não. Tô enxergando. Ai, ai, tá me dando tiro. Pode ser querer, velho. Você passou na frente. Ah, caí, mano. Não atira não, caralho. Eu caí. Não atira não, olha pra trás, mula. Tem uns bicho atrás de você aí, você não tá vendo. Meu Deus, mano. A gente não tá conseguindo nem passar nem da primeira fase, mano. Munição, velho. Fudeu, acabou munição. Eu só tenho pistola, velho. Eu tenho nada aqui. Cuidado com o alarme, mano. Cuidado com o alarme, mano. Eita, porra. Olha aqui, mano. Tão gritando comigo. Que isso? Vou ajudar um amigo ali. Eu caí, eu caí. Calma, calma. Você vai cair se você tá. Cuidado, velho. Valeu, irmão. É nóis, é nóis, é nóis. Eu vou ajudar esse aquele adotivo nos caras, velho. Cuidado. Nossa, olha o tanto, meu Deus. Alguém achou bala aí? Munição, alguma coisa? Sobe no caminhão aqui, ó. Cara, eu tô sem bala, velho. Vem cá. Olha a Tática. Olha a Tática ainda em mim. Ó, 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 ó. Ó, já era. Aí, ó. Barreira. Agora sim, ó. Agora já era. Pode dar tiro. Como assim, meu? Tem 13 tiros. Cuidado de entrar na frente aí, velho. Eu não tô vendo nada, velho. Ih, rapaz. Eu vou dar paulada, viu, irmão. Recai, seus trouxas. Dá paulada nisso, mano. Dá paulada, Tô. Poupa munição. Eu não tenho paulada, Tô. Só tenho só esse aqui mesmo. Eu caí. Eu caí, mano. Eu tenho paulada, mano. Vai, vai, seu trouxa. Que tá sumindo, tá tomando paulada. Que susto, porra. Tá igual um zumbi, porra. Você tá igual um zumbi, carai. Vem cá, vem. Vem cá, vem, neném. Ó. Tambor desceu. O cara tá igual um zumbi que é que eu não atiro nele. Antônio, aperta V que você mata, você dá facada. Que B. Eu não tenho porra de B nenhum. V. V? Ah, é porrada. Corre, corre. Corre. Ah, mano. Puta que pariu. Explode o grandão. Explode o grandão. Morro. Nossa, mano. Ele explodiu na minha cara. Eu não tenho munição, porra. Dá covo, dá covo, dá covo. Tá, tá. Eu tô com paulada na mão aqui. Que coisa deu os cacete. É importante que você dá com paulada na mão, velho. Vamo logo. Sai fora. É isso aí, velho. Eu não tô com nada disso na mão, não, mano. Já que eu tô, né. Eu posso nem negar, mano. Tô muito na merda, velho. Muito na merda. Mano, eu tô lotando com os bichos aqui. Me li, mano. Pouca vida, velho. Tô muito na merda. Eu acho que a gente tá no tiro aí. Eu não tenho o que fazer, Antônio. Eu não tenho o que fazer, ó. Aqui. Me rush não, velho. Me rush não. Calma, calma. Nossa senhora. Aqui dentro tem cara demais, velho. Meu Deus. Vocês tem que dar couve, mano. Vai da frente da porta, porra. Eu saí, eu saí. Quem passar aqui vai ter uma colada. Não, não é você lá. Quem sair vai tomar, Antônio. Quem sair vai tomar, Antônio. Meu Deus, mano. Que porra é essa, cara? Olha o WL, velho. Parece um zumbi essa porra, velho. Eu tô na merda aqui, velho. Nossa, é muito zumbi que tem aí dentro, velho. Vai não, Antônio. Eu tenho muito. Ah, aqui é headshot. Mano, não tem nada pra eu pegar munição aqui nesse bagulho, mano. Tem que dar munição de que aí? Pistola? É fuzil. Fuzil. Nossa, aí ferrou aqui. Eu também não tenho. Dropa? Ah, não. Fuzil de precisão? É fuzil de precisão? Boa. Ó, munição de pistola, não precisa. Nossa, WL. Quase que eu te dou outro tiro, velho. Caixa de munição. Você tá igual um zumbi aí, as milhas aí, ó. Ô, porra, um machado. Ah, não, WL. Ih, caralho. Puta merda. Vai dar merda essa porta aqui, hein, a porta. O que que aconteceu? Nossa. Onde eu vou ficar? Vou ficar de trás. Vou ficar aqui, ó. Tô com certeza, velho. Não vai subir ninguém. Que isso, velho. Não vai subir ninguém, fi. É muito bom de dar tiro na cabeça, velho. Esse machado aí, Zé. Esse machado aí, o bagulho é doido. Ó, munição, 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 munição. Cadê vocês? Ó, neném, não. É dinheiro. Opa, dinheiro. Ninguém deixa nem pra mim. É munição, caralho, velho. É dinheiro, é dinheiro. Ah, porra, velho. Só tem um HE. Me cure. Como é que eu vou me curar, mano? Olha o barulho dessa porta aqui. Me cura, rapaziada. Vão me curar. A gente vai entrar no purgatório aqui agora, mano. Vambora. Calma, calma aqui, ó. Ah, é o bicho que voa ali, velho. Cuidado com ela na porra lá. A gente tem negócio de curar. Meu Deus, mano. Deixa eu entrar. Eu quero 12, mano. Alguém tem munição de 12 aí? Deixa eu ver se eu tenho. Tem, 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 tem. Toma aí, ó. Guarda essa arma que você gosta de mais munição. Tô cheio já. Ué, porra. Vamos pedir o arrombado. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Puta que pariu, mano. Eu não acho negócio de vida pra mim, mano. Eu achei pra mim. Opa. Nossa, não tô chegando nada. É uma missão isso aqui. É uma missão isso aqui. Pera, acho o bot aí. Eu peguei munição. Eu peguei munição. Eu peguei munição sem querer, mano. Eu peguei munição sem querer. Eu peguei munição, eu peguei. Calma, calma. Vambora, vambora. A gente tá avançando, hein. É um bujão de garro, mané. Meu Deus, olha o tamazão do cara ali. Ó, aqui tem arma. Aqui tem pra pegar arma e bagulho, ó. Daqui, ó. Aí, aí. Boa, boa, boa. Olha aí, mano. Ó, pega aí. Peguei a Barret, peguei a Barret. Tô com a Barret. Cadê o Gordão? Manda o Gordão vir pra cima agora, venha Porra, agora eu tô precisando de munição, velho Tá brincando aí, WL, de trocar de arma? Calma aí, caralho Que barulho é isso? Eu não consigo pegar... Eu não consigo trocar... Vamos morrer Toma aí, 200 e... Tô de pistola, hein, vai vocês, Fih Traz você, tu, eu trago você Que isso, mano? Ah, pê da puta Puta que pariu, porra Ah, morri direto, mano Não tem como não, mano Que isso, mano? Vá, WL, eu tenho confiança Estão batendo até esse próprio, olha lá Puta que pariu, só falha nessa grama, velho Que jogo difícil, velho Puta merda, uma chance só tem que ter Continua, continua tirando ele Que ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer Deixa ele fugir, não Mata o zumbi, mata o zumbi Tô matando Meu Deus Fica, foca nele, foca nele Ah, não, o sonoro vai matar ele Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu, calma, calma, calma Agora tem que matar os zumbis, calma, calma Aí, levanta aí que eu vou levantar a mula aqui Calma aí Calma aí, Rússio Tá batendo em mim Eu tô dando facada no cara aqui, velho É eu, calma aí Você tá dando facada no de mim, porra Calma aí, Rússio Calma aí, Rússio Calma aí, Rússio Aí, ó, tem um M4 aqui, ó Valeu, mano, é nóis Onde eu tô aqui? Onde eu tô aqui? Ah, eu tô com a M4 aqui já Vou assustar o Corvo ali rapidão e já volto Deixa eu ver Oh, não, 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 Corvo não, velho Não sou corvo nenhum não, vambora Tá, aqui a gente quer morrer, hein, mano Vambora, hein Vambora, hein Vambora não, hein Então tá bom, se não quer morrer Volta pro inferno Volta pro inferno, filha da puta Você viu o teu choque no cara ali? Ah, pra caralho esse gordão aí, mano Ai, caralho Explode, explode Boa, boa Desertou não Boa, boa Ai, ai, ai Desertou não é um bala, né Costa Mata, mata Vambora, vambora Tá vindo aqui, frente É agora, hein, mano É agora que a gente vai zerar, hein, mano Eu acho, hein Eu tô chegando nada Vambora, vambora Se eu não me engano são sete, tá Então vambora Vambora Vambora, vambora Ó, aqui a gente não tinha passado ainda não, hein Não, não tinha não Ih, ó, grandão, 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 grandão Mata, mata, mata Boa Esse fogo aí mata bonito, tá Não vai nele não Aí Costa, encosta, hein Ai, ai, ai Boa, boa Foi mal, foi mal, foi mal, desculpa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Polição de fuzil Cuidado, cuidado Ó, acho que ali a gente vai se salvar, hein É só matar esses bichos que a gente se salve, hein Vambora, hein Ó, deixa ele subir as portas aí e a gente mata Ó, ai, ai, ó O WL tá me matando mais que o zumbi Achei, mano Mas tô com de outro fuzil Puta que pariu Vambora, vambora, vambora É, tira, tira Ô, otário Porra Pô, tá atirando em mim, hein O WL tá me matando mais que o zumbi, véi Meu Deus, tá tudo em mim Ai Atirei, atirei, Toion Ai, ai, ai Onde tá o refúgio? Onde tá o refúgio? Aí, caralho Ai, 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 ai Não, não, a gente vai morrer aqui na parada não, não é possível Fica vivo, fica vivo Fica vivo Fica vivo que a gente vai matando deitado aqui Aí, Toion, batendo em mim, Toion Peguei, 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 peguei Corre, corre, corre Agora ajuda aqui, ajuda aqui, porra Ajuda aqui, não, é, não Tá metendo o louco, tio É, pensa nos caras também Que te ajuda, né Tá pensando, né Não fecharam a porta na minha cara e meteram o pé, não Fecharam a porta na minha cara, não Fecharam a porta na minha cara, não Não precisa lembrar, não, pô Você morreu Tá fazendo anti-RP aí, caralho Boa Ih, tá cheio aqui dentro, véi Ó, a barreira, a barreira Pronto Vambora, vambora, vambora Porra, véi Não tô achando munição pra mim, véi É lá dentro Só a gente entrar, acabou Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vamos subir, vamos subir Vai, vai, vai Mas doze eu tenho pra caralho Doze eu tenho pra caralho Só fecha a porta quando todo mundo estiver aqui Ih, Liminhas, vai ficar aí fora então Vou fechar, hein Três Calma, calma Doze Como é que sobe? Bora aí, Liminha Bora, bora, bora Bora, bora, bora Nossa, precisa fechar na cara dele, véi Quase que o Gabriel fica pra fora, mano Quase Ai, caralho, véi Quase que você morreu doido Essa foi doida, hein Essa foi doida Essa foi Muito doida Muito doido, mano Gostei, véi Guys, então é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Se quiser mais a gente pode gravar, mano O problema é que esse jogo vai custar 280 reais, mano Então se vocês gostarem a gente pode trazer mais, mano Mas, caralho, tá caro, véi Se vocês quiserem tem na Steam Pra você ganhar a beta pra testar Você tem que ver uma live na Twitch, se eu não me engano Por uma hora E aí você consegue pegar aqui do jogo Pra testar, demorou? Então deixa aquele like Inscreva no canal Ativa o sininho Valeu, falou E fui, mano Tchau Tchau